Boa noite, fala oi, estou andando de bicicleta com meu papai, estamos aqui no pier vendo as ondas batendo, olha a água, olha a água, olha a água, tchau pessoal, fala tchau pessoal, tchau pessoal. Olha a água, 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 olha a água O papai filmando, a gente na bicicleta, olha o mar, toca mimi, toca mimi, toca mimi, o película caz no map is always normal, scoilar se al 꿈ando, a gente na bicicleta em todo, Estou pedalando para o meu papai. Que legal. Olha aí. Hoje um ônibus novo. Ponta do sol. Muito legal. Olho teus olhos, vejo os meus. Vejo o meu jeito enjeitecer. Nesse sorriso que é só seu. Vejo o meu jeito. Mistura de noite a voz do parque meu. Que reza pelos sonhos seus. Sonhos que eu amo tanto seus. Como se fossem meus. A cada novo gesto seu. O riso rouco que é só seu. Choro de sono leva o meu. Vem nos abençoar. Presente de Deus. Teve o meu jeito. Que reza pelos sonhos. 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 Olha o teus olhos. Vejo os meus. Vejo o meu jeito. Um jeito. Um jeito. Um jeito. Um jeito. que reza pelos sonhos. 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 Vejo o meu jeito. Vem nos abençoar. Presente de Deus. E aí 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 E mais A barata Como é que é da barata? A barata Diz 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 Ela tem É uma só E aí Eles descobriu que o papai tava filmando Os peixinhos moram No fundo do mar Olha o mar Olha o mar, Jardim Olha o mar Olha o mar Olha o mar Olha o mar, Jardim Fala, oi papai Nós vamos na praia ver o mar Nós vamos na praia ver o mar Nós vamos na praia ver o mar Como é que termina? Ver o mar Ver o mar Ver o mar Os peixinhos moram Agora eu vou no fundo do mar Passa o dia como? Como é que passam os peixinhos o dia? Passa o dia Inteiri Maradá Pim 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 Apenas a petra Assim Do dedo É uma bolinha É uma bolinha Meus peixinhos o dia Meus olhinha Um paquinha Do as pelinhas Eu amo Tchau Zinho Zinho Gá, 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 gá Boi Boi, boi, boi Boi, boi, boi Ih, ela cantou boi, boi, boi Boi da cara preta Pé da aziafa Que tem medo de carreta Pé da aziafa Que tem medo Que tem medo de carreta Aperta a barriga dela, papai Boi